Mais uma vez, bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, versão podcast. Eu sou o Rodrigo Digital. Lembrando a todos os nossos ouvintes que o objetivo do podcast é te dar a possibilidade de baixar o arquivo em MP3 do site do SoundCloud. Hoje vamos conversar aqui de novo com o Charles Magno, ele que é o administrador do grupo D3 Club BR no Brasil. Tudo bem, Charles? Tudo bem, Rodrigo. Prazer e satisfação estar falando com você e com os seus ouvintes. Bem, o primeiro podcast que a gente gravou com você foi um sucesso. O grupo lá aumentou. Muita gente querendo saber como começar a minerar com o D3. Como é que foi esse acontecimento? Foi realmente bem interessante. Assim que você publicou o vídeo no YouTube, logo comecei a receber contato de algumas pessoas no Telegram. Algumas pessoas que já tinham comprado o D3, outras que estavam loucas pra saber como que comprava, porque não parece ser algo muito fácil. Praticamente a qualquer momento que você entra no site, ela não está à venda. E aí as pessoas ficam pensando, como que se compra isso? Então muita gente que estava interessada e depois conseguiu comprar com a ajuda de nós ali no grupo. E foi bem interessante. O grupo foi crescendo cada vez mais. Então vamos lá. Hoje vamos bater um papo então pra pessoa iniciante. Quem quer começar a minerar Dash com GPU, que são as placas de vídeo? Qual que é a melhor placa e qual que é o primeiro passo? Então a questão da melhor placa, hoje em dia a gente tem, até pouco tempo, não se falava em utilizar placas NVIDIA pra mineração. Era somente a AMD. Na época as famosas RX 480, RX 470 da AMD. Depois, quando surgiu, quando ocorreu aquela falta de placas no mundo inteiro, as AMDs desapareceram, os mineradores compraram todas do mundo todo, não foi só Brasil. Os desenvolvedores de software de mineração, eles começaram a se dedicar, a se aplicar um pouco mais, em aprimorar o software pra minerar com a NVIDIA. E com isso a gente teve um acréscimo muito grande no poder de mineração de algumas placas. Apenas pela alteração do software de mineração. Teve placa, por exemplo, uma 1070, GTX 1070 da NVIDIA, que ali no começo do ano ela fazia no Ethereum, cerca de 6 MHz por segundo. Após as otimizações que eles conseguiram fazer, tem colegas no grupo de mineração que hoje chegam a fazer 30, 31, 32 MHz com essa mesma placa. Apenas com a atualização do software de mineração. Então essa é uma placa que antes não servia pra nada quando se falava de mineração, não era viável economicamente. E hoje é uma das melhores que tem. E a pessoa vai lá, compra a placa, tem que ter a CPU, quantas placas no máximo ela consegue adicionar em uma CPU convencional? Então a pessoa precisa ter aquilo que eu chamo de kit PC, né? Ela precisa de uma placa-mãe, um processador, uma memória, pelo menos 4 GB de memória. Se tiver 16 GB é melhor, mas não é requisito. O software de mineração, ele recomenda que se crie 16 GB de memória virtual. Então não precisa ter uma memória RAM mesmo de 16 GB. Eu mesmo utilizo memória aqui 4 GB apenas. Então a pessoa precisa da placa-mãe, um processador, uma memória, um HD pra ter o sistema. E as fontes que vão suportar todo esse sistema. De resto é placa de vídeo, GPU. E aí nós temos as melhores placas voltadas pra mineração. A que eu utilizo aqui, ela não é uma específica pra mineração. Até porque são pouquíssimas aquelas desenvolvidas com esse fim pra minerar. Mas ela aceita até 8 placas de vídeo numa única placa-mãe. Ela tem diretamente 7 slots PCI Express e mais 2 slots M.2. Que é um slot que pode ser utilizado por HD, por... Um HD, não lembro, fugiu da memória agora, o nome... Um HD que é utilizado pra acelerar o funcionamento do computador como um todo. Dizem que ele faz com que um computador utilizando HD comum Tem um desempenho mais próximo do que seria o desempenho de um HD rodando com SSD. E tem também até mesmo SSD pra colocar nessa porta. Essa aqui é uma porta chamada M.2. E existem adaptadores dessa porta M.2 pra porta PCI Express. E aí por meio de uma dessas eu acrescentei mais uma GPU. Então eu tô rodando na minha máquina aqui 8 placas de vídeo numa única placa-mãe. E qual que é o programa que a pessoa tem que baixar pra poder sincronizar essas placas? Qual que é a alteração de início? Certo, o que eu mais gosto de utilizar é um aplicativo de mineração, especificamente pra isso, chamado Claymore. Ele tá agora na versão 10. A pessoa digita no Google Claymore GPU e colocar 10, ele vai encontrar facilmente, localizar facilmente o link pra baixar esse aplicativo. E lá nele próprio tem um arquivo readme. Quando a pessoa baixa e descompacta o arquivo do minerador, tem um arquivo readme que ele explica tudo o que você deve fazer. Quais todas as configurações que precisam ser ajustadas, como aumentar a velocidade da memória, a velocidade do processador e tudo mais. Muito legal. E tem um programa específico que a pessoa tem que baixar então pra começar a minerar Dash? Qual que é esse processo de pool que a gente conversou um pouquinho antes também, multipool? Certo. Então, pra minerar Dash, especificamente, eu fiquei intrigado quando houve uma entrevista com um outro rapaz que eu não recordo o nome, e que ele tinha colocado que minerava Dash, e no link lá tinha o site de uma empresa chamada Dash Miner. E aí eu fui pesquisar, eu tinha ficado intrigado, ele falava que dava lucro minerando o Dash, sendo que, a partir do surgimento de ASICs, que são os equipamentos desenvolvidos especificamente pra uma funcionalidade só, que aí, no caso, nós estamos falando de equipamentos desenvolvidos próprios pra mineração, sempre quando as ASICs chegam, elas destroem, acabam com a possibilidade ou a viabilidade econômica de minerar com o GPU. Eu fiquei curioso porque já existiam ASICs pra minerar o algoritmo X11, que é o algoritmo do Dash, já há algum tempo, e eu fiquei pensando, como que ainda seria viável minerar com o GPU? Então, eu pesquisei muito, muito, muito mesmo. Pesquisei naquele site que foi citado, o Dash Miner, e pesquisei outras formas. Por que eu busquei outras formas, se ele já tinha um Dash Miner? Porque o site Dash Miner, na verdade, isso tá escrito na home dele, na página inicial dele, tá escrito lá. O seguinte, deixa eu entrar aqui no site. Vou traduzir aqui, em tradução bem livre, com o meu português, mesmo em inglês. Não, vamos lá, vamos lá. Mas diz assim, Dash Miner é um único software de mineração multipool pra placas de vídeo AMD. Excelentes lucros, nós adicionamos novas moedas rapidamente, Nós temos kernels de mineração rápidos, e podemos alterar entre algoritmos e moedas rapidamente. Ora, se a gente estava pensando que ele minerava Dash, por que ele alteraria entre algoritmos e moedas? Então, o que eu concluí, no fim das contas, e depois estudando até um pouco mais. Mas por aqui, lendo já dá pra ter uma ideia. Ele, na verdade, ele não minera Dash, o Dash Miner. Ele minera uma variedade de outras moedas, e ele paga as pessoas por meio do Dash. Ele utiliza a moeda Dash pra pagar as pessoas. Mas ele minera várias outras moedas. É uma única pool, chama multipool, porque ela tem dentro dela pool de várias moedas diferentes. Você liga o sistema dela, eu testei também, deixei rodando um dia, 24 horas, que ela paga de todos os dias, de 24, 24 horas. Então, deixei um dia pra verificar como seria a rentabilidade e tudo mais. Então, o que ela faz? Ela verifica, de acordo com o seu equipamento, qual é aquele algoritmo e moeda que são mais rentáveis no momento. E aí, ele minera aquela moeda. Então, durante o dia, ele pode mudar qual moeda que ele tá minerando. Sendo que, na verdade, a gente não sabe qual que é. Isso não fica transparente pra gente, não aparece. Então, a gente não sabe. Eles têm controle lá do que tá sendo minerado. E aí, eles pagam uma taxa, um valor que é baseado... O que que eles fazem? Eles pegaram um equipamento pra ser referência, que é um R9 380, se eu não tô enganado. Não lembro de cabeça aqui agora no fórum, eles falam. Eles pegaram um equipamento, que é até um pouco ultrapassado já. Hoje em dia, já não se usa muito pelo consumo dele, que é relativamente alto. E eles consideram esse equipamento como um equipamento base. Ele é um equipamento 100%. E você pode, quando você liga GPUs pra minerar por meio do Dash Minder, você pode ter equipamentos que rendam mais do que aquele lá. Aí, ele vai dar 102, 105, 110, 120%. Ou equipamentos que rendam menos do que aquele de base, de referência. Aí, ele vai dar ali 85, 90 e tal. E aí, ele paga um valor de Dash, que hoje ele paga 0.0026 Dash, pra cada 100%. Então, se você tiver uma placa que renda, o mesmo que renderia aquele equipamento básico deles, equipamento base, você vai receber diariamente 0.0026 Dash. Na verdade, ele vai estar mirando outras moedas, que a gente não sabe quais são, ele não mostra isso pra gente, mas vai pagar você em Dash. E mesmo assim, compensa fazer isso? Eu estive acompanhando pra verificar a viabilidade. Na maior parte dos dias em que eu olhei, ficava mais rentável. Pra mim, tudo que eu comparei, observando várias moedas e olhando a rentabilidade da múltiplo Dash Minder, a maior parte do tempo valia mais a pena minerar direto por meio do Claymore. Minerar outras moedas por meio do Claymore ou por meio de outros mineradores. O Dash Minder, por poucos dias, ele ficou mais rentável. E pro pessoal que tá começando, que quer comprar essas placas, qual que é o melhor local no Brasil? Como é que tá o preço disso? O melhor local, na verdade, se a pessoa tiver condições, se por acaso ela tiver empresa, não necessariamente, não especificamente de informática, alguma coisa assim, é tentar cadastro em alguns distribuidores. Existem distribuidores que fazem cadastro pra pessoa física também. E com isso, ela acaba comprando equipamentos por uns preços muito bons, economizando, sei lá, eventualmente aí 150, 200 reais numa placa de vídeo. Você vai comprar oito placas, você praticamente levou duas de brinde com a economia que você teve. Ou pesquisar sempre em promoções. Sites que são muito comentados, que sempre tem promoções, um dos principais é o Kabum. É um que me vem à mente aqui agora, não fiz uma lista de sites, mas foi o primeiro que me veio à mente. E é um que costuma ter, sim, bons preços. Mas existem outros, um chamado Sysam Magazine, geralmente tem bons preços também. Não é um site desses grandes conhecidos, mas é um site que tem experiência de colegas nos grupos que compraram e receberam direitinho. E ela tem, geralmente, uns bons preços também em GPU. E no final das contas, a pessoa também pode até mudar e começar a minerar outro tipo de moeda, caso a dificuldade aumente pra minerar Dash. Sim, sim, ela pode mudar de acordo com... Eu costumo sempre acompanhar. Eu citei o site na outra entrevista, o Watch2Mine. Eu costumo acompanhar ali mais de uma vez por dia quais são as moedas que estão sendo mais rentáveis. Eu não mudo toda hora que eu verifico. Se for uma diferença grande entre a moeda que eu estou minerando e uma outra que surge lá mais rentável, eu mudo. Mas se for uma coisa que é pouca, nem vale o trabalho de ter que mudar, eu mantenho na moeda que eu já estou minerando mesmo, sem nenhum problema. Mas é o ideal para a pessoa acompanhar, ficar ligada, principalmente em grupos, é muito bom. As pessoas compartilham bastante informação. E acompanhar por esse site, o Watch2Mine, ou outros que existem, que verificam, de acordo com o seu equipamento, qual a moeda que é mais rentável naquele momento. Ou seja, ele faz, meio que manualmente, aquilo que o DashMiner faz automaticamente. Só que no DashMiner a gente nunca sabe o que ele está minerando. Ele paga em Dash, mas nós não sabemos o que ele está minerando. Qual é a moeda, qual é o algoritmo que ele está minerando. E qual que é o melhor estado hoje, qual que é o melhor local no Brasil para começar a minerar? Olha, isso é um pouco difícil. Em relação ao preço de eletricidade, né? Isso é um pouco difícil. Aqui em Brasília, eu estou pagando hoje uma eletricidade, contando com a bandeira vermelha, um pouco acima de 70 centavos de real, um quilowatt. Isso é considerado muito alto. Eu não sei dizer exatamente onde que é mais barato, mas tem algumas cidades no interior de São Paulo, em que as pessoas pagam ali em torno de 46 centavos, um colega lembro de ter colocado alguns dias. E em alguns estados do Nordeste, esse valor também chega a ser bem mais barato do que o que é aqui em Brasília. Então, eu não sabia apontar exatamente qual o melhor estado, ou o mais barato em questão de energia, mas é algo que tem que ser pesquisado e, se possível, é verificar o tipo de instalação que é mais barato na sua região. Alguns colegas já cogitaram, por exemplo, negociar com uma indústria que compra muita energia e acaba pagando mais barato do que nós, residenciais, para colocar uma sala e montar uma mineradora lá dentro e tudo. Tem algumas alternativas para quem quer realmente minerar de forma séria e crescer, para tentar conseguir um custo de energia menor. Ou, quem sabe, até mesmo buscar montar essa farm de mineração fora do Brasil. E aí tem como opções o Paraguai, que tem um custo de energia bem mais baixo do que o brasileiro, Argentina, Estados Unidos. O Rossello acabou falando em uma entrevista que o preço da eletricidade lá no Paraguai estava a 3 centavos de dólar, ou seja, cerca de 9 centavos, 10 centavos de reais. Exato. Você percebe que é cerca de 35, 40% do que a gente paga aqui, do que eu pago aqui em Brasília, ou seja, menos da metade. Isso é muito relevante para a mineração. Sem dúvida. E como é que está o processo de mineração em Brasília? Tem bastante gente minerando ou o pessoal só está procurando aqueles apartamentos aí com sala cheia de mala com dinheiro. Como é que está aí? A mala com dinheiro foi lá na Bahia, né? Ah, foi na Bahia? Você que era de Brasília. Foi na Bahia. Mas é que tem muito disso, sem dúvida. Mas é que tem sim, tem bastante pessoas interessadas com a mineração. A partir da entrevista anterior, a gente falando sobre a ZIC, principalmente sobre a D3, vários colegas entraram em contato, que eu não conhecia. Ah, eu sou de Brasília também, comprei algumas máquinas e estou esperando chegar e tal. Eu queria também conhecer, entrar no grupo. Cheguei a conhecer várias dessas pessoas pessoalmente. Bacana. Muitas pessoas boas, muito tranquilas. Foram no meu trabalho, a gente marcamos de almoçar, ou nos conhecemos aqui, nós morávamos no mesmo bar e nos encontramos. Então, pude conhecer pessoalmente algumas dessas pessoas, trocar mais ideias. E tem sim, bastante gente interessada. Eu vejo que isso, na verdade, é uma coisa que deve ter no Brasil inteiro. Uns lugares mais, outros menos. Mas pessoas interessadas em minerar e pegar essa onda, dessa novidade. Ainda é novidade para a maioria das pessoas. E para mim ainda é novidade, porque eu acredito que vem muita coisa grande ainda nesse mundo da criptomoeda ainda. E cash, principalmente, uma moeda feita realmente para ser um meio de pagamento e com novidades grandes para chegar agora. Domingo tem a conferência. Sim. E daqui a dois meses, acho que em novembro, tem a atualização da plataforma. Então, tem muita coisa boa para vir por aí. Então, as perspectivas são muito boas na mineração, nesse mundo de criptomoedas. E no Brasil inteiro, certamente, tem muita gente interessada. Muito legal, então. Vamos voltar, então, para mais um programa para falar sobre a ASIC e as D3 Antiminer. Charles, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Abraço, obrigado. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no Soundcloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.